Fala nação, vim trazer mais um vídeo né Lucas Lima, 22 anos, jogador que tava no São Bento, volante Então já tá contratando, tá de brincadeira pro meu lado, esse jogador não vince né Vamos ver aí né, o que acontece Mais uma contratação chegando, falando agora né Lucas Lima, 22 anos Viu galera, se inscreve no canal, deixa o like, faz os comentários Isso aí véi Dizem também que Giovanni Augusto tá próximo, vamos esperar né O jogador venha, jogue bem aqui Faça uma boa série B, ajude o time a subir, é o que a gente quer né Vamos ver o que acontece aí né, Lucas Lima, 22 anos, jogador rapaz Tá no caminho certo Vitória Fui Tá no caminho certo E aí Tchau Tchau Tchau